Estranho, né? Ó, o Old Premiere. Atlus. Ó, Atlus, hein? O que será que é? Persona. Persona pra PC. Qual que é isso que é? Persona 4 Arena? Olha. Será que vai relançar o Persona, cara? Isso tem pra 360, cara. Novamente Xbox de fora, né? Pra variar, né? Foda-se, Xbox! Foda-se o Xbox! O McNeill ia falar isso também. O que é Xbox? Que cifoda!